Eu vou aonde? Vou de que? Eu vou de Master aí. Jungle? Agora tu não sabe fazer Jungle. Não. Vai midi comigo, pô. Bora nós descalar no midi. Eu vou de que, de cara? Vamos trollar. Vou de Master aí. Eita, véi. Dá não, dá não. Eu tenho que botar. Eu tenho que botar. Era pra tu falar top logo no começo. Eu vou de que? Vai doar o top, véi. Ninguém tá retengolando esse caralho. Vai doar o top, doze bot. Que bicho, que bicho eu vou, véi. Eu quero, véi. Testa aí o teu Master aí. Testa aí o teu Master aí. Testa 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 aí.